Então pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Esse pote que eu tô usando aqui é um pote de doce Eu acho que você consegue facilmente aí se você tem uma barraquinha perto da sua casa Normalmente eles compram isso e descartam Então eu acho que é bem tranquilo de conseguir Normalmente esses potes, eles vêm com essas etiquetas Esse aqui até que tá pouquinho aqui ó, mas normalmente ele vem aqui ó, pegando toda a base do pote Então o que que eu vou fazer pra tirar isso aqui ó, a forma mais fácil de tirar Eu vou usar aqui ó, querosene Amolece um pouco na água E aí ó, com a unha mesmo ou com algum objeto você vem e vai raspando aqui essa parte de papel Mas ele ainda fica essa cola, essa cola que é ruim de tirar Aí tu vem aqui ó, pega um pouquinho dessa querosene aqui Passo um pouquinho de uma esponja Essa esponja aqui é velha tá gente, ela é de pra usar em coisas assim Então ó, com querosene ela sai muito rápido E você quase não faz força pra tirar Tá vendo? E aí você pode deixar lá um minutinho de molho Se quiser, se você ver que já tá saindo legal, você já pode tirar O meu não precisou deixar não, tá vendo? Já saiu tudo Aí você passa a mão assim ó, tá bem lisinho Tá? Então dessa forma você vai tirar todo o rótulo Vai tirar todo o rótulo aqui da... do seu pote Beleza? Aí a gente vai pra próxima etapa Ó, vou usar essa tinta aqui Ela é pra uso geral, tá? Então eu vou pintar aqui, o que eu vou fazer? Vou pintar a tampa e vou fazer uma faixa aqui no meio com a mesma cor A cor que eu vou usar é essa cor aqui, o dourado Então pessoal, eu vou marcar aqui pra poder colocar a minha fita pra pintar Então como eu quero que todos eles fiquem com a lista na mesma direção Na mesma altura Eu vou marcar aqui ó Sete centímetros Que foi o tamanho que eu escolhi Vou marcar aqui ó, tá dando pra ver? Sete centímetros Tá? E eu vou querer a minha faixa com cinco centímetros Então vem e marca aqui ó Cinco centímetros Então isso quer dizer que A tinta vai pegar nessa faixa aqui Então essa parte aqui de baixo E essa aqui eu tenho que proteger E aí como é que eu vou fazer? Eu vou proteger Vou usar aqui ó, uma folha de papel Aí eu dobrei no meio, tá vendo? Dobrei no meio Porque eu vou arrancar aqui ó Vou dividir ela Molhou aqui um pouquinho Vou dividir, vou pegar a fita e vou passar aqui exatamente como eu fiz nessa aqui ó Ok? Então eu vou fazer isso aqui nas duas partes Então vou passar a fita aqui na minha marcação ó Tá vendo? Marca a parte de baixo E também a parte de cima E aí vou até lá atrás novamente Então beleza Aí ó, eu venho com esses papéis aqui ó Vou até dobrar um pouco mais Então vem aqui ó Vou fazer isso aqui Não preciso disso tudo Corta aqui um pedaço E coloca aqui ó E faço a mesma coisa aqui na de cima Lembrando que isso aqui que eu tô fazendo Dá pra usar em todos os potes, tá? Você não precisa fazer um pra cada pote Você pintou Tira daqui E bota no outro pote Então beleza Aí ó Seu pote já tá tudo protegido Você vai vir Eu só não vou pintar agora Porque aqui onde eu tô não é o local apropriado Mas você leva pra um local apropriado E só vem com o jet e pintar essa parte aqui Beleza? Então feito isso Na hora que você pintar Você já pode retirar essa capinha aqui ó E aí já pode usar em outro pote Essa parte aqui Você só vai retirar quando tiver seco Tá? Que aí você vai puxar E vai ficar marcado certinho Beleza? A tampa Pra pintar a tampa Não tem segredo, tá? Só você vir com o jet E pintar E aí Então pra gente ver Antes de finalizar Eu resolvi escrever aqui Quais são os nomes dos mantimentos Que eu vou colocar Você pode usar aí Tinta pra artesanato Então eu vim aqui ó Tô usando um pincel bem fininho Pincel de maquiagem mesmo Que eu tinha ali E vou escrever aqui no caso Esse aqui é macarrão Vou escrever a mão livre mesmo Então é basicamente isso Agora eu só vou dar um retoque aqui Nessas partes que ficaram mais espalhadas Mas é basicamente isso E aí eu vou fazer isso Em todos os potes Resultado aí pessoal Dos nossos potes decorados E aí vocês podem Tá fazendo na casa de vocês Pra poder manter os alimentos Assim fechadinhos Então assim Essa foi a ideia Que eu achei De tá guardando os alimentos Ao invés deles ficarem abertos Dentro do armário Então eu espero que vocês gostem E você que não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra dar uma forcinha pessoal Tá bom? Curte aí o vídeo Compartilha Pra ajudar o nosso canal aí A pegar e engrenar, né? Beijo no coração Fiquem com Deus Tchau, tchau